Fica bonitinho Fica bonitinho Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5 O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor E mais uma vez agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de HTML Trabalhando um pouco mais a interface Trabalhando um pouco mais como os dados são apresentados para o usuário Então a gente trabalhou muito conteúdo, trabalhou formatação básica, fizemos o menu Agora nós vamos trabalhar a interface e começar a trabalhar no cabeçalho Essa é a primeira parte da aula de configuração de cabeçalho Utilizando algumas técnicas de HTML5, CSS3 E nessa aula ainda não, mas mais para frente a gente vai entrar no JavaScript Para poder que o menuzinho altere as imagens Antes de mais nada, eu queria primeiro agradecer aos nossos três patrocinadores que estão aqui Hostnet aqui no cantinho, a primeira Training aqui no meio E a Toy Show aqui no cantinho perto do DeLorean Então aqui ó, nós temos três grandes empresas que acreditaram nesse curso Que está sendo oferecido gratuitamente para você Então essas empresas acreditaram que educação é importante Então acessa lá www.hostnet.com.br Para hospedar o seu site www.training.com.br Para você aprender a fazer cursos, fazer mais cursos ainda Além desse que você já está fazendo E ToyShow.com.br Para você comprar seus action figures, enfeitar sua mesa, enfeitar o seu quarto e tudo mais Então vamos dar continuidade agora ao nosso curso Na nossa aula de formatação de interfaces Os arquivos que nós vamos utilizar, mais uma vez São o arquivo index.html e o estilo.css Para a gente poder formatar aqui a nossa interface A primeira coisa que eu quero lembrar É que lá numa aula, lá no início do curso Eu pedi para que você criasse uma div Que abrisse logo depois do body E que fechasse antes do body Então essa div termina aqui antes do body E ela abriu aqui logo que o corpo da página começou Essa div foi pensada por mim logo no início Para poder delimitar a interface Tirando o menu que está em posição absoluta Todos os outros objetos vão estar contidos dentro dessa div Que eu chamei de interface Que vão estar em posição relativa Então no CSS, lembra, existem dois tipos de posicionamento Absoluto e relativo Relativo é relativo dentro do container Essa div vai ser um container Então tudo que estiver dentro do site vai estar dentro dessa div Tudo que está fora é posição absoluta Então o nosso menu é a única coisa dentro dessa interface Que vai estar em posição absoluta Então vamos partir para a formatação dessa div interface E ver umas dicas bem importantes Então nesse primeiro momento O trabalho com o meu HTML já está feito Nós vamos partir para o estilo .css E vamos logo após o body Por questões de organização Criar uma formatação para uma div que se chame interface Então eu tenho aqui uma div com o id interface Aqui vamos formatar uma div com o id interface Para essa div interface A primeira coisa que eu vou fazer é delimitar a largura Então eu vou utilizar width E vou colocar uma largura em pixels Por exemplo, 800 pixels Só para começar Salvando e atualizando Note que agora Todo o conteúdo está delimitado em 800 pixels Se você ainda não conseguiu ver Vou diminuir mais ainda Vou colocar 400 pixels E você vai ver que o conteúdo Vai ficar restrito a metade desse tamanho Atualizando Agora eu estou com todo o conteúdo do meu site Restrito a 400 pixels Isso porque todo o meu site Está dentro dessa div Menos o menu Que está em posicionamento absoluto E não pode ser alterado Ficou clara agora a diferença entre absoluto e relativo? No absoluto você define a posição independente do objeto container No relativo Tudo que estiver dentro do container Segue todas as configurações dadas a ele Para você perceber a diferença Eu vou fazer o seguinte também Vou modificar Na minha configuração do body do CSS De white Para um cinza mais claro Que eu já tinha decidido aqui Que é o ddddddd Salvando E atualizando Nós temos o fundo cinza claro Vamos agora Fazer com que a minha interface Tenha um fundo branco Atualizando agora Nós temos a interface com fundo branco E o fundo do site cinza Vamos agora Trabalhar a centralização dessa interface Por enquanto Eu vou deixar ela fininha assim Mas mais tarde Vou colocar no tamanho adequado Para centralizar um objeto Antigamente existia uma tag center Ou então o parâmetro alignCenter Isso acabou do HTML4 para o HTML5 A centralização agora É feita através de margens E eu quero que você entenda o seguinte Esse vídeo por exemplo Que você está vendo aqui Ele tem quatro margens A margem de cima A margem da direita A margem de baixo A margem da esquerda Exatamente nessa ordem que eu falei Cima Direita Baixo Esquerda A configuração de margens É feita através Do parâmetro margem Do CSS Vamos entender Então aqui se você perceber Eu tenho uma margem No meu div Tenho uma margem na esquerda E uma margem em cima Como eu disse A ordem é Cima Direita Baixo Esquerda Então nós vamos configurar Da seguinte maneira A minha interface Vai ter A minha margem Vou colocar tudo 10 pixels Cima Direita Baixo Esquerda Salvando E atualizando Agora nós temos uma margem igual De 10 pixels Em volta Desse objeto Que é o meu div Que é onde eu estou configurando Vamos aumentar por exemplo A margem de cima Vou colocar 100 Para você entender Atualizando Agora eu tenho uma margem de 100 pixels Porém Eu não quero essa margem de 100 pixels Eu quero que ele fique colado aqui em cima Lembrando Que se eu colocar a margem zero Mesmo assim Ele ainda fica com uma pequena margem Do próprio navegador Esse espaço aqui Deve ser de aproximadamente 20 pixels Então eu vou colocar A margem de cima Menos 20 Salvando E atualizando Agora A interface colou lá em cima A próxima configuração É a da direita Depois a de baixo Depois a da esquerda A da direita e a da esquerda Eu vou deixar o navegador Configurar automaticamente Como? Vou voltar ao meu editor E eu sei que a margem da direita É essa daqui Que eu vou marcar E a margem da esquerda É essa aqui Que eu vou marcar Então eu quero Que o meu navegador Tome conta automaticamente Da minha margem direita E automaticamente Da minha margem esquerda A margem de baixo Eu vou colocar como zero pixels Salvando E atualizando Agora A interface fica centralizada Na tela Porque eu fiz A de cima Ficar com menos 20 A da direita Automática A de baixo zero E a da esquerda Também automática Então Se eu aumentar ou diminuir O meu navegador Automaticamente A interface Ficará centralizada Na tela Legal pra caramba Essa dica né? Então Sempre que você quiser Centralizar alguma coisa Trabalhe com as margens Lembrando Que o segundo E o quarto valor São sempre As margens da esquerda Da direita O primeiro E o terceiro valor São as margens de cima E de baixo Fica a dica Vamos então modificar A largura Para 1000 pixels Reduzir mais um pouquinho 900 Agora ele está Num tamanho agradável Eu vou agora Dar mais uma dica Importante E valiosa Para que dá um charme Especial Para o seu site Vamos ver Como nós já vimos anteriormente Nós temos um parâmetro No CSS Que é o seguinte BoxShadow Que vai criar Uma sombra Em volta do objeto Meu BoxShadow Vai ter as configurações Deslocamento Lateral 0 pixels Deslocamento Vertical 0 pixels Espalhamento Da sombra 10 pixels E a cor Da sombra Que eu posso botar Black Por exemplo Atualizando Note que nós temos Uma sombra Bem suave Se essa sombra Estiver muito escuro E eu acho que ela está muito escura Você pode Substituir isso aqui Por um cinza Ou utilizar Como nós já vimos anteriormente O RGBA Que é Red, Green, Blue, Alpha Vamos colocar 000 Que são as cores RGB Para preto E 0.5 Por exemplo Que é o meu Alpha Que vai de 0 a 1 0.5 É metade disso Ele vai ficar 50% transparente Atualizando Agora nós temos uma sombra Bem mais discreta Outra coisa que está incomodando É que o texto Está grudado Tanto na esquerda Quanto na direita E isso A gente também vai resolver Com uma configuração CSS Que não é o Margem Lembra O Margem É a área externa ao objeto Nós vamos configurar O parâmetro Padding Que é o espaço interno do objeto Você deve lembrar muito bem Na hora que a gente criou o menu Vamos fazer a configuração do Padding Com os mesmos parâmetros Que nós fizemos anteriormente Para o Margem Cima Direita Baixo Esquerda No caso aqui Eu vou usar Padding Cima 10px Direita 10px Baixo 10px Esquerda 10px Vamos salvar e atualizar Agora nós temos 10px em volta De todo o conteúdo do site E aí vai mais uma dica legal Se o seu Padding For igual para todos os valores Como é o nosso caso aqui Nós botamos 10px em cima Na direita e embaixo Na esquerda Se todos os valores forem iguais Basta que você informe Uma vez só E o seu navegador Vai considerar 10px em todo o Padding Então Eu posso substituir Esse Padding todo de 10px Colocando apenas uma vez A configuração de 10px E o resultado Será exatamente o mesmo Se você quiser fazer a configuração De um Padding Ou de um margem específico Também existem as configurações De Padding Top Padding Bottom Padding Left Padding Right Mas isso nós vamos ver em detalhe Na próxima aula A última coisa que vamos fazer Nessa aula É reposicionar aquele óculos Para que ele fique na posição certa Dentro do meu menu Você deve se lembrar bem Que esse óculos Na interface original Fica flutuando Em cima dessa borda Logo Eu não vou poder utilizar Uma posição relativa nele Dessa maneira Vamos ter que nessa figura Colocar uma posição absoluta Vamos voltar Ao meu código HTML Só para ver a configuração Do meu óculos Como é que está Na minha área de interface Eu tenho O header cabeçalho Dentro do header cabeçalho Eu tenho o IMG Que é o óculos Vamos dar um ID Para esse IMG Isso vai ser útil também Nas nossas aulas de JavaScript Então eu vou botar ID igual Abre aspas Icone E vamos fazer a configuração CSS dele Então como eu mostrei para você Ele está dentro do meu cabeçalho Então eu vou criar Uma área do header cabeçalho E dentro desse cabeçalho Eu tenho o IMG Que tem o ID de ícone Vamos configurá-lo A primeira coisa que vamos colocar É a posição absoluta Em seguida Vamos colocar Left e Top Meu Left Vai ser de aproximadamente 800 pixels Já que a minha medida Tem 900 A minha interface Então a gente faz as configurações certinhas E meu Top De aproximadamente 50 pixels Salvando e atualizando Agora nós já temos o óculos Quase na posição certa Vou diminuir um pouquinho mais Isso daqui Diminuir ligeiramente Esse aqui também Foi demais Agora sim Ele está em uma posição bem interessante Eu vou deixar preparado aqui A configuração Para meu header Cabeçalho Que vai ser o assunto da nossa próxima aula Vamos configurar Todos os objetos Que estão dentro desse cabeçalho Gostou? Então essa foi a configuração Do nosso menu De cabeçalho E de interfaces Agora O seu site começa a ter a cara Que foi aquela que eu mostrei Na primeira aula E que você talvez Não tenha acreditado Que aquele monte de texto Que eu entreguei para você Fosse um dia ficar bonito Agora Eu estou mostrando Que ele vai ficar Não se esqueça Se inscreve aqui No nosso canal Não se esqueça de mostrar Para as pessoas Esse curso Você está gostando? Está interessante? Está mais legal do que o curso pago? Então A única coisa que eu te peço Como pagamento É se inscrever É mostrar para as pessoas É compartilhar Mostrar no seu Facebook Mostrar no seu Twitter Mandar por e-mail O que quer que seja Mostra para a pessoa Chama seu colega de trabalho Fala aqui ó Olha o que eu estou fazendo E mostra para ele o curso em vídeo Clicando aqui Você vai ter acesso a todas as aulas É uma playlist Que está sendo atualizada De aula em aula Para que você tenha Todos os cursos Organizados Bonitinhos Da maneira que eu planejei para você Então Bons estudos Próxima semana Segunda-feira Mais uma aula para vocês Até a próxima Essa camisa é maneira né Para de palhaçada Falei bonito Falei um tempão Tchau Tchau